Galera, antes das dicas aqui de Cartola, eu queria falar sobre o aplicativo AnFootball, melhor e mais completo aplicativo relacionado a futebol. Com ele você tem como ficar por dentro de tudo que rola na sua equipe do coração e também ao redor do mundo, as notícias do futebol europeu. Também tem uma opção muito bacana, que é a opção de tabela, no qual está aparecendo aí na tela. Também tem como saber onde sua equipe está, qual colocação sua equipe está no Campeonato Brasileiro. Também tem a opção de artilaria, também tem os artilheiros do Campeonato Brasileiro, o maior número de assistência, os melhores jogadores que são com as melhores médias. Então, velho, não pode ficar de fora do seu celular esse aplicativo. O link vai estar na descrição, tem tanto para o sistema operacional iOS como Android, tudo isso gratuito. Então, baixe já onFootball e bora lá para o vídeo. E aí, managers? Bora lá para mais um vídeo do canal. E dessa vez estaremos aqui citando as 5 melhores opções para Capitão na rodada 10. Então, você gosta desse quadro? Gosta desse tipo de vídeo? Chega dando like no vídeo, deixa o like para fortalecer e ver que você está me apoiando aí nesse quadro. É novo aqui no canal? Se inscreve aí. É muito importante você se inscrever para receber as notificações dos nossos vídeos. E, claro, me acompanhe no Instagram, o link vai estar na descrição ou pesquisem por Cartola Master com 2E. Bora deixar de enrolação e já começando aí citando as melhores opções para Capitão nessa rodada 10. Vou começando aí indicando o Neilton do Vitória, porque eu acho ele a melhor opção entre todas as posições, entre todos os jogadores. Primeiramente, pelo confronto. O Vitória jogando em casa sempre costuma marcar muitos gols. E a zaga da Chape fora de casa sempre costuma tomar muitos gols. O Neilton é mito, está com a média muito boa de 7.54. Na rodada anterior conseguiu fazer 14.10 jogando aí contra o Santos fora de casa. Já marcou 3 gols nesse campeonato, deu 3 assistências e roubou 14 bolas. Está aí aparecendo todos os dados, o Neilton é um grande jogador e tem tudo aí para mitar nessa rodada 10. A segunda melhor opção que eu vou indicar aqui para vocês é o Roger Guedes do Atlético Mineiro. Enfrenta o América Mineiro, um clássico aí mineiro. Roger Guedes, artilheiro do campeonato até então. Com 6 gols marcados, já deu uma assistência. Está com a média muito boa de 9.73. Na última rodada aí fez 17.60. Era meu capitão, galera. Mitamos com ele. Ele aí já roubou 7 bolas, finaliza bastante galera, sofre bastante faltas também. Por isso que ele é sim uma das melhores opções para capitão nessa segunda rodada. A terceira melhor opção também é do Galo. Estou falando aí do Gustavo Blanco. É o melhor jogador do Cartola até então, que está com a melhor média. Está com a média de 10.39, galera. Portanto, ele é sim uma das melhores opções, até mesmo porque é regular. Sempre vem mantendo uma média acima de 8 pontos. O Galo aí, como eu falei anteriormente, enfrenta o América Mineiro, um clássico. Crédito que o Gustavo Blanco aí se destaque roubando bolas, já que é o jogador que rouba mais bolas no campeonato. Ele já roubou 43 bolas, é o líder em roubado de bola do campeonato brasileiro e também é o líder em número de assistências. Já deu 4 assistências aí. Portanto, ele é uma das melhores opções porque lidera muitos requisitos aí que são fundamentais no Cartola, como roubado de bola e assistência. A quarta opção como capitão que eu vou indicar aqui para vocês é uma aposta, é o Dedé do Cruzeiro. Cruzeiro aí, enfrenta o Vasco. Crédito que o Cruzeiro consiga manter o SG. Dedé é o melhor zagueiro do Cartola FC até então. O que está com a melhor média, já marcou 2, já roubou 14 bolas nesse campeonato e conseguiu manter o SG 5 vezes. O Cruzeiro está com uma defesa bem sólida nesse campeonato brasileiro. Joga em casa, tem muitas chances de manter o SG. Por isso que é uma aposta válida sim, o Dedé como capitão. A quinta e última opção, vou indicando aqui o Anselmo do Sport, ao lado do Blanco, é um dos jogadores que mais rouba bola no campeonato. Na rodada anterior, não jogou, já por pertencer ao Internacional, não enfrentou seu ex-clube. Ele já roubou 37 bolas nesse campeonato, já marcou 2 gols. Está com uma média muito boa de 9,15. E enfrenta, e é a equipe do CAP, é a equipe do Atlético Paranaense, que cede bastante roubadas de bola. Estou acreditando que o Anselmo consiga se destacar aí, roubando bastante bolas e mítia aí nessa rodada 10. Então galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço, valeu, partiu, falou e fui!